Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal Por um Natal luz um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal Por um Natal lindo pro meu coração E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Natal Eu quero te desejar um Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Eu quero te desejar um Natal Eu quero te desejar um Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um Feliz Natal